Jardim Paulo Neves, boa tarde. Mais uma iniciativa para limpar Portugal e também limpar Ferreira do Zezer. Tiveram muito trabalho? Sim, ficou muito trabalho para fazer aqui, mas tivemos muito trabalho, sim. Mas este grupo está aqui, fantástico, extraordinário, que nos pediu ajuda agora para nós também colaborarmos, para a Câmara também colaborarmos, nesta iniciativa. Este grupo é fantástico, aguentou muito bem. Manhã estava a chover bastante, mas depois não desistimos e pronto, feito é mesmo um bocadinho. Identificaram algumas zonas novas de despejos, de ilegais, até? A iniciativa parece partir mais para a zona urbana e foi o que fizemos. Nós fizemos mais aqui na zona urbana, mas temos identificados alguns sítios que foram chegando até através do Junto de Fresia ou de alguns cidadãos em que o voo é bastante maior. Fomos apanhando, mas sabemos de quando em quando vão nascer novos cogumelos, nomeadamente das estradas vegetais, dos caminhos da floresta, das pessoas que podem descarregar mais à vontade sem ninguém ver e temos já mais um ou dois sítios onde podemos apanhar bastante, há uns tempos houve outras campanhas deste género e também se identificaram e apanharam lixos chamados monos. Sim. E desta vez também aconteceu? E apanhámos alguns. Identificaram? Porque foi só na zona urbana e a área era extensa e com este número de pessoas não foi possível. Mas nós, todas as semanas, a Câmara apanha, posso dizer, caminhões de monos. Todas as semanas apanhamos. E pronto, nós acabamos, se calhar, por preferir isso e a Câmara todas as semanas precisar mais para apanhar do que as pessoas pegarem nesses monos e irem largar no meio da floresta. Então, vamos apanhar das pessoas, já se vão perceber, ainda vão colocando. Quase que é preferível isto do que deixarmos que elas depois vão colocar noutro sítio qualquer e nos dar a procura. Quero identificar o que são esses monos e como é que as pessoas... Se não, o resto só se faz, são restos de mobílias, são restos de colchões, são restos de grátis de cerveja, normalmente, é essencialmente isto. Papelão, também muito papelão. Já expliquei a eles porque é que o papelão deve ser apanhado antes de chover. Frigoríficos, fogões? Frigoríficos, fogões, restos frigoríficos, restos de fogões, sim. Pneus, também, carros. Isto é um outro tipo de poluição, mas neste caso necessária. Há um número que as pessoas podem ligar quando têm este tipo de lixo? Tem, basta ligar para o número da câmara, 249-360-790, ou um dos outros rumos que aparece lá, mesmo da Proteção Civil, que é encaminhado para um serviço que podemos recolher até... Se a pessoa tiver, se faz para lixo ou outro tipo de molhos, da limpeza que faz de casa, basta nos ligar e caminhar uma hora. Não é logo, nós também temos que encaminhar os serviços para isso, mas podemos ir recolher à porta e levar para o ecocentro. Que era isso que as pessoas normalmente deviam fazer, mas como sabemos que não fazem, estamos... A câmara quase está-se a substituir, em muitas situações, este tipo de largada de resíduos. E o ecocentro não é noutro concelho? É mesmo aqui? É em Valadas? É em Valadas, sim. A Caminho da Castanheira. A Caminho da Castanheira. A Cadeira Antiga Lixeira. Exatamente. E que funciona durante a semana também. E da parte dos jovens, foi gratificante esta iniciativa? Sim, é sempre bom. E acabamos por nos sentir também melhores, depois de fazermos uma ação como este. Apesar do trabalho, foi gratificante. O que é que, que lixo é que apanharam? Vi que apanharam bastantes beatas. Sim, beatas. Várias garrafas de beatas. Apanhámos plásticos também, papéis. Várias coisas. É uma campanha nacional. Achas que os jovens estão ainda pouco sensibilizados aqui em Ferreira do Zezer para esta problemática? Eu penso que nós também não fizemos muita publicidade, porque foi um pouco em cima da hora. Se calhar não chegou a todos. Talvez tenha sido também isso. Mas muitos também não se mostraram muito interesse perante esta iniciativa. Queres fazer um apelo? Para a próxima podem se juntar a nós. Venham connosco. E pronto. Sei que já há uma próxima. Já há alguma data combinada entre a Câmara e os jovens? Estamos a pensar já para o próximo ano. No primeiro fim de semana e depois das aulas. Depois da primeira semana das aulas. Fica combinado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho que realizaram. Muito obrigado.